Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Adriana. Obrigada para quem esperou. Eu sei que é difícil ser a última palestra, está todo mundo meio cansado. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, de mostrar o Facebook para a vareja, porque é uma coisa nova, é uma coisa que eu trabalho no Facebook Brasil há mais ou menos um ano e meio. E há um ano atrás, eu não seria capaz de fazer essa apresentação da forma como eu estou fazendo. O Facebook abraçou o varejo, ele olhou para a performance, e eu tenho certeza que eu vou mostrar aqui algo que normalmente você não esperaria de uma rede social que surgiu da forma como o Facebook surgiu. Certo? E falando um pouquinho de varejo, o que todo mundo já ouviu em todas as palestras, e a gente sabe, é que a gente está mudando para um modelo de omnichannel. Então, um modelo que você vai ter contato com o seu cliente por várias interfaces ao mesmo tempo. Só que mesmo o varejo sendo omnichannel, o marketing não mudou. O que eu quero? Eu quero adquirir clientes, eu quero aumentar minhas vendas, eu quero gerar fidelidade para que esses clientes comprem de novo de mim. Certo? Agora, se eu tenho um sistema de varejo integrado, eu preciso de um sistema de marketing que seja integrado. Assim como eu não estou falando com o cliente no momento da conversão em uma plataforma específica, o meu sistema de marketing também não vai acontecer isso. A hora que eu estou adquirindo cliente também é uma hora que eu posso estar fidelizando e aumentando as vendas. Então, quando a gente fala de um sistema de marketing integrado, eu queria desenhar o melhor sistema de marketing integrado possível. O que esse sistema ia ter que ter? Para começar, ele ia ter que ter pessoas, porque, afinal, a gente vende para pessoas e quanto mais pessoas, melhor. Mas eu quero pessoas engajadas, eu não quero uma base parada, eu quero uma base que interaja, que esteja interessada. Eu quero uma base que esteja conectada entre si, que as pessoas falem entre si e sugerem recomendações. Eu quero falar com as pessoas certas. Não adianta eu vender salto alto para homem. Eu quero falar com quem é meu público. Eu quero ter várias formas de falar com elas, porque eu tenho várias formas de vender para elas. E eu quero várias formas de medir eficácia. Quando eu falo de Omnichannel, eu também estou falando de uma mudança de mensuração muito forte. Então, existe um sistema que eu acho que se assemelha um pouco a isso. Eu tenho uma rede que tem um bilhão de pessoas no mundo. No Brasil, são 67 milhões de usuários. Ou seja, estou falando quase de 80% de penetração dos usuários de internet. Eu tenho uma base que é engajada. A média é de seis horas de utilização do Facebook por mês. No Brasil, essa média é mais alta. Ela chega quase a oito. A gente pode falar que em alguns momentos, a cada cinco minutos navegados na internet, um, a pessoa está no Facebook. Eu estou falando de uma base que é conectada entre si. As pessoas têm, em média, 150 amigos no Facebook. O brasileiro, sempre social, tem uma média maior. Então, as pessoas estão usando essa rede para conversar entre si, para gerar recomendação. E o Facebook, ele tem uma característica que eu forneço os meus dados reais. Eu sou a Adriana lá, não sou um perfil que era... Não sou um avatar, não sou uma criação. Então, isso gera a precisão de segmentação. Você vai saber do que eu gosto, você vai saber onde eu moro, você vai saber todos os meus detalhes. É uma mídia que consegue atingir as pessoas em vários lugares e de várias formas. A gente está no desktop, a gente está no celular. Você pode falar por texto, você pode falar por foto, você pode falar por vídeo. E a gente tem várias formas de medir a eficácia das nossas ações. Seja em clique, seja em view, seja em conversão. Ou seja, o Facebook é um sistema de marketing integrado, que atende muito bem a esse momento de varejo, a mini-channel. E aí tem, eu vou mostrar aqui, eu acho que é o próximo slide, um vídeo de uma empresa que está fazendo isso muito bem. Ah, não, não é. Desculpa. As pessoas não sabem o que elas querem comprar. Quando a gente vai para um e-commerce, 80% dos usuários desse e-commerce estão indo lá pesquisar, ler sobre produto, aprender alguma coisa. E só 20% está indo efetivamente para comprar. Quando eu vou tomar uma decisão de compra, toda decisão de compra tem tempo limitado, e eu quero a fonte mais confiável possível. E as pessoas confiam nos seus amigos. Os meus amigos, a gente confia em pessoas. Eu sei o perfil da pessoa e o que ela é compatível comigo ou não. E os amigos são quem mais ajudam na descoberta do produto. Seja em recomendação de compra o produto, seja me ajudar a escolher, que eu quero dar um presente, qual sugestão. Seja na hora de decidir o que eu efetivamente vou comprar. Eu quero a referência dos meus amigos. Então, o Facebook, como eu falei, é uma plataforma integrada de marketing para varejista. Você consegue, ao mesmo tempo, estar falando em aquisição de consumidor, em aumento de vendas e em geração de fidelidade. E tudo que eu for mostrar de funcionalidade, de produto daqui para frente, vai estar trabalhando nessas esferas. Ok? FAB é o design de todos os dias. O nosso trabalho é, em cada dia, apresentar, talvez, os clientes com ótimos produtos que fazem eles ir bem e os emocionam. FAB foi construído de um lado para ser social. Então, isso faz muito sentido. O primeiro canal de advertising que nós olhamos foi Facebook. Nós podemos, literalmente, tudo que nós temos no catalogue e narrowly target para o seu cliente. Facebook Connect tem nos ajudado a melhorar a sua cliente, realmente, a sua cliente, a sua cliente, a sua cliente. A gente pode ir lá no FAB e simplesmente clicar o Facebook Connect button e eles estão registrando para o site. Nós temos um 20x aumento de referência de traficos para o FAB, e agora temos 50% de daily logins coming através do Facebook Connect. Eu, como um FAB usador, posso ir para o site e eu posso encontrar um produto que me resumou. Eu tenho um produto que tem um produto que eu tenho chamado o Beardo. E eu posso dizer, você sabe, eu sou a fave Beardo, e o que acontece é que é um produto que é compartilhado no Facebook. E o imagem vai show up. E é super divertido, porque todos meus amigos vão ver esse ridículo image e eles vão comentar e eles vão compartilhar e eles vão e eles vão clicar do que da News Feed item e eles vão right into FAB. Nós vemos que cada acção que publica gerou quatro cliques de FAB, que é remarcável. Agora, em termos de paid advertising no Facebook, o que nós tentamos fazer é honrar em produtos imagens que elicitam emocionais de pessoas. Nós vemos que estamos 20%, 25%, 30% de diálogo de de Facebook porque eles começam de Facebook e eles veem produtos no fad e eles entram e eles dizem o amigos no Facebook e no quickly based no o likes e faze e time line shares whether our sales can be successful. This helps us figure out if we should get more products like this in the future. We target our purchasers on Facebook not surprisingly they have a 10x greater propensity to come back and purchase from us than a generally targeted user. Mobile has a much higher conversion rate for us to purchase. We have been working with Facebook most recently on getting mobile downloads. It's off to a good start. It's been more effective than any other mobile download channel that we've used. We're gaining lifetime customers. We're gaining people who are sharing the experience with their friends. Search engine marketing Facebook was the opportunity to get people to be interested in this type of product or this type of lifestyle or this type of bringing color into your life. And right now Facebook is our most effective marketing channel. Então a Feb ela mostra o marketing integrado. Você viu aí que a gente falou de várias plataformas e várias soluções. Claro eles não são os únicos que estão fazendo um bom trabalho. A gente tem muitos varejistas utilizando bem o Facebook e aqui no Brasil. Então aqui são alguns players que a gente considera que tem um trabalho bem diferenciado. Certo? O que o Facebook tem a oferecer aos varejistas? A gente tem uma variedade de formatos. Hoje o formato que a maioria de todo mundo que está aqui conhece que é o formato mais associado com performance é anúncio de link externo que é o mais padrão é muito focado em volume mas ele é muito limitado em termos de criativo e em termos de placement ele só aparece no lado direito e ele tem esse formato muito padrão a gente tem outras formas de atingir esse público eu tenho page post seja com uma foto seja com um link que vai para o site que eu posso aparecer no feed do celular que eu posso aparecer para a pessoa como uma recomendação dos amigos dela e eu posso trabalhar uma imagem mais cativante eu posso trabalhar uma oferta melhor eu tenho as ofertas que são um post específico para uma ação eu tenho uma promoção uma liquidação o post ele é feito para gerar essa conversão para você eu tenho o formato só para instalação de aplicativo de celular além de varejo omnichannel o que todo mundo mais deve ter ouvido aqui é mobile é celular é o próximo passo e é uma revolução que está acontecendo no Brasil assim como está super adiantado lá fora e as pessoas conseguem ter uma alta taxa de instalação com esse formato no Facebook além disso quando eu falo de prospecção estou falando de aquisição de novos clientes eu preciso de informação eu quero as pessoas certas falando para minha marca a gente tem os dados que o usuário passa para a gente a gente tem informações demográficas a gente tem segmentação por categoria seja qual celular a pessoa usa qual sistema operacional ela usa ela está noiva ela está no momento de de repente estar grávida comprar uma roupa de bebê como que eu consigo trabalhar em várias formas de segmentação para prospectar exatamente o público que eu quero além disso depois que eu prospecto eu vou criando uma base o que eu posso fazer com essa minha base hoje a gente tem uma funcionalidade em que a tua base de e-mails ou uma base de telefone que você tem a tua base de CRM vira um cluster de segmentação você identifica os seus segmentos você encontra essas pessoas no facebook e você alcança exatamente quem está dentro da tua base e se a pessoa foi até o meu site foi se cadastrou e não converteu que até tudo a ver com o que o Rony estava falando agora a gente já tem uma ferramenta de remarketing que quando você fala de uma mídia como o facebook que gera muito tráfego por ser uma mídia de descoberta é uma rede que está tendo um resultado muito forte em ROI e o remarketing enfim funciona não preciso ensinar ninguém aqui sobre como funciona é o funcionamento padrão mas você consegue ter uma queda de CPA muito forte com esse formato o que mais a gente hoje como a gente tem um grande volume de entrega a gente precisa entender melhor como a gente pode entregar uma conversão melhor esse é um lançamento super recente que a gente tem um pixel de conversão que vai no teu site o que acontece hoje quando eu estou entregando uma campanha eu consigo otimizar para quem clica mais porque é a minha métrica de sucesso com o pixel de conversão o pixel está no teu site eu vou entregar para quem converte mais eu tenho dois perfis de pessoas e às vezes um clica mais mas não compra mas o outro que talvez não clique tanto compra mais só que ia ser mais interessante para mim o sistema ele cria uma modelagem para você e entrega o teu anúncio para pessoas que vão converter mais o que acontece queda de CPA melhora de taxa de conversão integração da plataforma é a forma de você facilitar a recomendação dos amigos hoje é um movimento natural que a gente já faz se eu estou em um site eu quero comprar alguma coisa que eu gostei eu quero a opinião das pessoas eu naturalmente já posso copiar esse link colar no Facebook muita gente faz isso eu estava recentemente vendo informação de cliente de um cliente meu de classificados e todo mundo que anuncia uma coisa no classificados a primeira coisa que faz é pegar o link e colocar no Facebook porque quer divulgar para os amigos a mesma coisa quando eu quero uma opinião quando eu quero uma recomendação então o que a gente fala a gente tem a gente tem processo de integração da plataforma para agilizar essa conversa a gente não vai ser a mídia proprietária de todo o site você não vai ter só um site dentro você não vai estar 100% dentro do Facebook e não vai ter uma mídia fora o que a gente faz é fazer com que os dois conversem mais rápido eu quero que o cara compartilhe o que ele gosta que ele peça uma recomendação eu facilito essa história para ele então eu coloco um botão de curtir que leva a pessoa direto para o produto eu coloco uma recomendação pós compra então eu comprei esse abajur o que vocês acharam as pessoas vão comentar vão ver o que eu comprei vão se interessar uma outra coisa interessante o Facebook é uma fonte de cadastro as pessoas estão cadastradas lá e tem muita informação hoje eu posso simplificar o meu cadastro com o login do Facebook as pessoas não ninguém quer ter lembrar de várias senhas a gente acaba tendo um pouco de barreira quando se fala de cadastro e com o login é um cadastro num só clique que você recebe todas essas informações e tudo o que eu falei eu falei muito forte agora em questão de gerar tráfego e de você melhorar a conversão mas tudo isso eu estou trazendo as pessoas e eu preciso gerar fidelidade trabalhar no Facebook todo mundo sempre vem te falar eu quero ter um milhão de fãs quero ter um milhão de fãs tudo bem mas quem são esses um milhão de fãs e uma coisa que a gente sempre fala é fã é um sinônimo de consumidor o teu fã tem que ser o teu melhor cliente porque a pessoa que vai querer se conectar com você é a pessoa que vai querer interagir com você ela vai interessar pelo que você está falando com a voz da tua marca você não está falando um assunto diferente você não está postando um gatinho eu estou postando um produto algo que tem a ver com a minha persona de marca eu falo de moda eu estou falando sobre moda eu falo de móveis estou falando de decoração ela vai interagir com isso e essa interação faz com que ela influencie os amigos os meus amigos sabem do que eu gosto sabem do que eu entendo ou não e a partir do momento que eles veem uma interação minha essa recomendação é muito forte porque os meus amigos confiam em mim então é um sistema gerado para criar fidelidade fidelidade é a chave para a rentabilidade de longo prazo e os fãs como eu falei os fãs são seus melhores clientes a gente fez uma análise com os fãs dos principais varejistas nos Estados Unidos e todos os casos o fã é o teu cliente que gasta mais então Best Buy Amazon, Target, Walmart e o amigo do fã é o teu segundo cliente que gasta mais porque mesmo que ele não seja necessariamente teu fã ele é muito influenciado por essa recomendação ele tem uma pessoa em quem ele confia que está sempre interagindo e falando com ele e essa pessoa ela vai ela vai fazer com que o amigo compre mais isso é um estudo que o Walmart já tinha feito há um tempo e a gente replicou com os principais varejistas e é a realidade que a gente vê por isso que a gente fala em um sistema de marketing integrado você está atingindo as pessoas em vários momentos você está gerando recomendação e você está gerando uma conversão de qualidade e é isso perguntas a gente tem que ver